Olá segundo ano tudo bem? Na nossa aula hoje de matemática nós vamos brincar e vamos aprender. Brincar é coisa séria. Brincando a gente aprende de um modo mais divertido. Então aqui a tia Le trouxe a multiplicação, vamos ainda falar sobre multiplicação com lego, tá? Olha só que legal. Então pessoal, olha só, quando a gente vê essa imagem de um monte de lego, a gente imagina, eu vou construir uma cerca, eu vou construir uma casa para os meus animaizinhos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas também com lego a gente pode explorar muita parte de matemática, adição, subtração, multiplicação, que é o que a gente vai ver agora, tá? Tem umas ideias bem legais com massinha também, que a gente pode pegar a massinha, né? Fazer aquelas bolinhas com a massinha, por exemplo, duas vezes quatro. Eu faço duas bolinhas, né? Coloco as duas bolinhas de massinha e pego o lego que tem quatro e carimbo, né? Na massinha. Dá para a gente fazer isso também. Mas aqui vocês vão ver como é que está usando o lego, de uma forma bem simples, bem legal. Mas antes de iniciar, eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Vocês vão contar quantos legos tem na moldura dessa tela. Olha só, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que aqui, como tem a minha foto aqui aparecendo, não está dando para ver o total aqui embaixo. Pensem em uma coisa, esse tanto aqui em cima, de lego, tem aqui embaixo também. E o mesmo tanto que tem aqui do lado, tem aqui também, tá ok? Então, vocês vão falar para a tia quantas peças de lego tem aqui e depois vocês vão falar para mim quantas bolinhas, quantas vezes o quatro tem aqui dentro, quanto dá o total de bolinhas juntando tudo. Tudo bem? Vou ficar aguardando, tá? E aí, pessoal, olha a proposta. Que legal. Aqui, quatro vezes o três. Vocês já estão craques na tabuada, né? Do um até o cinco, jóia. A gente ainda não passou para a tabuada do seis. Quatro vezes o três. Quatro, olha aqui o quatro e o três. O que eu vou fazer? Uma, duas, três. Três vezes o quê? O quatro, olha aqui. Um, dois, três, quatro. Então, não é só simplesmente fazer a conta. Tem que procurar qual a pecinha que vai dar certo aqui. Então, nisso já tem um raciocínio de procurar a peça, de fazer o cálculo, depois contar aqui o total, né? Então, e é legal fazer o registro. Lembra que a Tia Leia falou assim que tem pessoas que quando fazem o registro, assimilam melhor, lembram melhor? Brincando também aprende, mas é legal fazer o registro, tá bom? Então, outra conta, olha só. Seis vezes o dois. Olha aqui. Uma vez o dois, duas vezes o dois, três vezes o dois, quatro vezes o dois, cinco vezes o dois, seis vezes o dois, que deu doze. E duas vezes o quatro. Uma vez, duas vezes, uma vez, duas vezes o quatro, que deu oito. Tudo bem? Vamos lá. Olha aqui. Duas vezes o um, duas vezes o dois, quatro vezes o três, ou três vezes o quatro, dependendo se a Tia Leia já falou pra vocês, ó. Três vezes o quatro, ou quatro vezes o três. Depende se a gente vai começar a falar pela coluna ou pela linha. E aqui, o último, seis vezes o quatro. Um, dois, três, quatro. Quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes o quatro, vinte e quatro. Aqui, vocês estão percebendo que cada um está de uma cor só. Isso aqui é quando a gente começa a ensinar a multiplicação. Fica mais fácil quando a gente usa as mesmas cores pra fazer determinada conta, tá? Mais pra frente, a gente pode colocar em níveis, assim, colocando em cima, tá? Vocês têm que contar ele, assim, em cima um do outro. Fica bem legal também. E aqui, uma vezes o quatro, olha aqui, um, dois, três, quatro. Então, eu tenho que pensar, eu não posso chegar lá e pegar qualquer pecinha do Lego. Olha aqui, uma vez o quatro. O quatro só tá uma vez aqui. Duas vezes o dois, aqui. Duas vezes o quatro, seis vezes o seis. Eu não tenho essa peça aqui no meu Lego. Seis vezes o oito, quarenta e oito. Mais um. Grupos de. Três grupos, olha aqui, três grupos de quanto? Eu tenho três pecinhas de Lego. Quanto tem em cada um? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho três peças vezes oito, que tem oito bolinhas em cada um, que deu vinte e quatro. Aqui eu tenho cinco grupos, um, dois, três. Por isso que aqui já é legal colocar cores diferentes, pra perceber que um grupo é o verde, outro grupo é o vermelho, o amarelo, o azul, o laranja. Em cada grupo também tem cinco bolinhas. Cinco grupos com oito, dá quarenta. Dois grupos de quatro. Olha aqui, um grupo aqui, outro grupo aqui. Em cada um tem quatro. Duas vezes quatro, igual a oito. Que legal, né? Que legal, né? E aí, pessoal, aqui é um macete com o jogo da velha, pra lembrar da tabuada do três. Então, como que eu faço isso? Primeiro eu vou enumerar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Depois que eu fiz isso, vocês estão vendo que eu não coloquei o zero? Eu vou colocar o zero agora. Onde eu vou colocar o zero? Aqui na primeira, do lado, ó. Antes do três, antes do seis, antes do nove. O zero, antes de um número, ele não tem valor, tá vendo? Aqui ele continua sendo o três, continua sendo o seis, continua sendo o nove. Agora, eu vou colocar o número um na linha de baixo. Um aqui, um aqui e um aqui. Agora, eu vou colocar o dois. O dois aqui, o dois aqui e o dois aqui. Então, ficou três vezes um, três, três vezes dois, seis, três vezes três, nove. Três vezes, ó, aqui, três vezes quatro, doze. Três vezes cinco, quinze. Três vezes seis, dezoito. Três vezes sete, vinte e um. Três vezes oito, vinte e quatro. Três vezes nove, vinte e sete. Legal, né? É um macete que tem, assim, tem da tabuada do sete também pra fazer. Mas a gente ainda não chegou lá. Então, vamos primeiro na tabuada até o cinco, tá ok? Depois a gente pula pra outra. E aí, na próxima aula, quando a gente for fazer o resultado desse desafio aqui dos Legos, a gente vai armar a nossa continha de multiplicação, tá? Então, pessoal, eu fico por aqui. Um grande beijo pra vocês. E eu fico esperando o resultado desse desafio, tá bom? Um beijão, pessoal.